Eu posso falar para a navegadora, para a gente aqui, falando para você, TV Terra do Zé Palete e Rádio Capilvarela. Dentro da questão ambiental urbana, um dos problemas centrais é a destinação do lixo. E aqui em Moreno, eu soube que estavam tentando construir dois incineradores e não tem o apoio da população. Uma das questões fundamentais do lixo é a gente ter um plano diretor e construir todos os equipamentos, mas de acordo com a população. Estabelecendo entendimentos, compensações, para que a população não se sinta prejudicada. Como não fizeram isso, evidentemente que não vai haver incinerador aqui, porque a população não quer. E eu estarei com ela para isso, para essa busca. Então, tem que tomar força para o serviço. Exatamente. A população do município já decidiu, ela quer essa situação, então nós estaremos juntos. E qual, então, se você está chorando esse ato público aqui pela população, junto com os vereadores e demais? Olha, uma importância muito grande, eu acho que é a forma da cidade mostrar o que ela quer. Quando a cidade mostra o que ela quer, eu tenho absoluta certeza que não só a Câmara dos Vereadores, como o Prefeito, vão compreender, então há decisões e consequências da decisão da população. Espero que a gente tenha sido gostado. É isso? Espero que a gente tenha sido gostado. É, obrigado. Obrigado.